Olá! Muito bom dia, bom dia e bom dia! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora, o Jornal André, amanhã o Jornal Show de Notícias, até o fim de edição de Sexta-feira 19, sábado, dia 20 e domingo 21 de março de 2021. Vamos ao nosso chefe! Rio ter a traia fechada no fim de semana. Esse acionamento nas orlas está proibido. Eduardo Paes divulga novo calendário de vacinação. Câmara do Rio autoriza a prefeitura a comprar vacinas contra a Covid-19. Eduardo Paes admite possibilidade de fechamento completo da cidade para conter a transmissão da Covid-19. Cirurgias eletivas estão suspensos a partir desta sexta-feira na Rede Federal do Rio. Novo ministro da Saúde responsabiliza os cidadãos por mortes e isenta governo de culpa. Vai, vai. Major Olimpio tem morte cerebral após ser internado na UTI por conta da Covid-19. O ministro do STF lamenta o morte de Major Olimpio, vítima da Covid-19. Antes de contrair Covid-19, Major Olimpio participou de uma infestação contra o lockdown. Polícia Federal prende militares envolvidos em tráfico e cocaína em Aguião da Fábio. Moradores do Rio voltam a relatar mal cheiro e gosto de terra na água. Sai medida provisória do auxílio emergencial. Justiça do Rio suspende investigação contra Felipe Neto por chamar Bolsonaro de genocida. Câmara dos Deputados aprova a lei Mariana Ferrer. Assaltantes ou bom mulher e filha do líder do TCC e acabam no tribunal do futebol. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Cueja pode voltar ao Brasil para defender o clube da C.A. do Brasileirão. Marcelo Caba admite oscilação, mas valoriza a classificação em Vasco na Copa do Brasil. Atuações. Marquinhos e Abreu se destaca com gol. Itaes Magno faz jogo apagado contra a Caldense. Flamengo terá a volta de seis atletas do elenco principal contra o Resende. Confios relacionados. Diretor artístico do jogo único de Tóquio 2020 renuncia após comentário gordofóbico. Valentim prevê-se a E.B. complicada para Botafogo e Vasco, perante dificuldades. CBF adia compreensões da base por conta da Covid-19. Na coluna Casa Mulher de Projota fala sobre a amor de Arthur pelo cantor. Eu que lute. B.B. 21. Carla Dias diz que terminou com Arthur. Mexeu a sair do Projota. A apresentadora do jornal acional lamenta a morte do marido. Vou te amar pra sempre. Ao longo do jornal você vai saber quem é a apresentadora. Inclusive essa apresentadora apresenta no jornal local também, aqui no Rio de Janeiro. É, são a morte, né? Tiago Galhaço defende Bolsonaro e Arquileta Porchat. A apresentadora 15 dias é contratada pela Band. Vila de Aráudio de Oliveira faz pouco caso do isolamento social por conta da Covid-19. Vituve destaca pra cima de Zubé, não lida a sua opinião. Zilugodói faz teste e confirma estar com Covid-19, ou superar. Maju pede desculpa por comentários do lockdown. Na coluna no WhatsApp, Facebook tem acesso a todos os dados do top.com do mangá. E ainda, fruta amida é comprovada como a cura da Covid-19. E ainda, salário de pequeno com sal cura a Covid-19. No destaque bizarro, skatista que realizou, anuncia leilão de vídeo com lance mínimo de R$ 500.000. E a última, o Zanandramuinho já está cheio de notícias até o fim. Uma piadinha pra levantar o sol. O Zanandramuinho começa agora. Amanco Vavin Ei, vocês viram que agora a Amanco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estão conectando experiência local com soluções internacionais. A sua criatividade com inovações de fora. A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. A Amanco Vavin Conectando o melhor do mundo com sua vida A Amanco Vavin A magia da Páscoa está no Big O Big tem de tudo pra magia da Páscoa acontecer. O Big barato vem pro Big Amo, amo, adoro nossa pegação Mas quero mais, quero mais, mais emoção Algo que nos deixe mais quente Que refresque e derreta na minha boca Explode essa sensação Com Valdaprends Eu quero mais eu e você Valdaprends Pra refrescar em um, dois, três Com Valdaprends Vou te beijar sempre outra vez Valdaprends As vacinas aprovadas pela Anvisa Já estão sendo distribuídas em todo o Brasil Já podem se vacinar contra a Covid-19 Idosos e pessoas com deficiência Que vivem em instituições Trabalhadores da saúde da linha de frente E população indígena Vivendo em terras indígenas Baixe o aplicativo ConectSUS Ou acesse gov.br Barra saúde E saiba mais Somos um Brasil Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado Somos uma só nação Pode vir, pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Gente, de todo jeito Muito respeito Isso é com a gente Aqui sempre a gente sente Que alguém sorridente É mais que um presente Desde sempre sua vida faz a nossa vida Maravilha A gente que faz parte da família É gente como a gente Que se entende Que se ama Isso minha gente É gente Pernambucana A gente tá junto Para o que vier E o que vier A gente está sempre por perto De peito aberto Gente, para te abraçar A gente é tanta gente Muito pra contar E pode vir, pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Se uma vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Embeleze Sempre linda Sempre eu Novex Sempre novo Sempre liberado Se joga É vegano Quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda Forte Empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão Do lado Cacheada E você aí? É você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso? Não cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer Ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Ó Ativa o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Muito bem Estamos de volta Agora no seu canal André Amorim Com as notícias Rio e terra e praias fechadas No fim de semana Esse acessamento nas orlas Que está proibido Novo decreto Publicado no Diário Oficial do Município Visa conter a contaminação Da Covid-19 A Prefeitura do Rio Publicou nesta sexta-feira Dia 19 No Diário Oficial da cidade Um novo decreto Aumentando as restrições Para conter a propagação Da Covid-19 O novo texto Determina o fechamento das praias O prefeito Eduardo Paes Durante a inauguração do Rio Parque Na quinta-feira Afirmou que não descarta A possibilidade de lockdown No município Na semana passada Paes já haviam anunciado Restrições mais enérgicas Inicialmente O acesso aos praias Está proibido Para este fim de semana A meia-noite de sábado Da meia-noite de sábado Dia 20 Até as 5 da manhã Segunda-feira A nova determinação Proíbe a permanência Nas areias Em qualquer horário A prefeitura Também incluiu A prática de esporte O comércio Ambilante E o banho de mar As áreas de lazer Nas orlas E nas avenidas Eufim Moreira E a Avenida Tônjica E no Aterro do Flamengo Estão suspensas O estacionamento Está fechado Na orla Apenas moradores Identificados Idosos Portadores De necessidades especiais Hóspedes de hotéis E táxis Que estão autorizados A entrada de ônibus E outros veículos fretados Estão proibidos De entrar na cidade Com exceção Com exceção Dos que prestam Serviços circulares Para os funcionários De empresas Ou para hotéis Neste caso Os passageiros Precisam confirmar A reserva de hospedagem A ocupação De leitos De UTI Na rede de SUS Na capital Incluindo Em espaços Estaduais Federais É a de 95% Eduardo Paes Divulga Novo calendário De vacinação Imunização Serga Tomada Na próxima Segunda-feira Com vacinação De mulheres Com 74 anos Ou mais Os que recebem Imunizantes Da oxalastrazênica Devem aguardar O intervalo Da vacina Que é de 12 semanas Para a segunda dose Que ainda não está disponível O prefeito Eduardo Paes Do DEM Divulgou Na noite Desta quinta-feira O novo calendário De vacinação Do município A vacinação Seria retomada Na próxima segunda-feira Com a imunização De mulheres Com 74 anos Com 74 anos Ou mais A prefeitura do Rio Decide manter o rodízio De imunização Entre homens E mulheres Na terça-feira São imunizados Homens Com 74 anos Ou mais A previsão A previsão É de que até o início De abril O calendário De vacinação Alcança pessoas Com até 70 anos Aliás A minha mãe E o Augusto Vão tomar a vacina A princípio A minha mãe Vai tomar Na segunda-feira Dia 29 E o meu padrasto Augusto Vai tomar Com 70 Vai tomar Na terça-feira Agora vamos lá O calendário De vacinação Dia 22 Mulheres Com 74 22 Segunda-feira Dia 23 Terça Homens Com 74 Dia 24 Quarta Pessoas Com 74 Anos Ou mais Quinta 25 Mulheres Com 73 Sexta 26 Homens Com 73 Sábado 27 Pessoas Com 73 Anos Ou mais Segunda-feira 29 Mulheres Com 72 Terça Dia 30 Homens Com 72 Quarta Dia 31 Mulheres Com 71 Quinta Dia 1 Homens Com 71 Sexta Dia 2 Mulheres Homens Em Hai Onde 95 11 H7 5 e 187.489 a segunda dose no total 683.650 doses foram aplicadas no município do Rio a testa quinta-feira dia 18 615.930 casos confirmados e 34.695 óbitos por chorar na base no estado nas últimas 24 horas foram contaminados 2.959 casos e 109 mortes entre os casos confirmados 573.444 pacientes e recuperados da doença Paz admite possibilidade de lockdown para conter o aumento de internações com o Covid-19 no Rio o prefeito resolve o Paz e não descarta o fechamento completo da cidade e a adoção de barreiras sanitárias na sexta-feira dia 19 a prefeitura veio divulgar um boletim epidemiológico e novas medidas restritivas já poderão ser anunciadas o próximo fim de semana será fundamental para avaliar na próxima segunda-feira se as regras serão endurecidas inclusive com a ampliação de horário da proibição de permanência na rua a suspensão de cultos e o fechamento de parte do comércio nesta quinta-feira a capital do Rio alcançou o maior número de pacientes internados com Covid-19 em hospitais públicos de acordo com os dados foram em circunstância e em municipal saúde 637 leitos de UTIs que estão ocupados de um total de 776 representando 95% das vagas disponíveis este é o maior número desde o ministro da pandemia quando a população ainda podia contar com os leitos dos hospitais de contato Câmara do Rio autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra Covid-19 projeto de lei aprovado permite que o município compre vacinas caso haja oferta insuficiente nos unizantes pelo menos a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nesta quinta-feira de 18 o projeto de lei número 70A de 2021 que autoriza a Prefeitura a comprar doses da vacina contra Covid-19 o PL de autoria do vereador Lindbeck Farias, o PT permite aquisição no caso de não haver oferta suficiente dos imunizantes pelo governo federal com a aprovação a Prefeitura Caioca poderá comprar vacinas através de participação em concurso público desde que imunizantes sejam aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa a aprovação do projeto vem em sessão extraordinária por unanimidade em última discussão o texto final ainda segue para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Pares votamos agora em regime de urgência depois de construir isso a quatro mãos com o governo municipal com o secretário de saúde Daniel Sorance sem essa lei não teria como a Prefeitura comprar vacinas e não há nenhum nenhum tipo de conflito com o plano nacional de imunização mas a questão é que não podemos mais esperar e precisamos vacinar a população diz Lindbergh o presidente da Câmara do Rio vereador Carlos Caiado afirma que a aprovação a aprovação faz parte dos esforços de a Casa Legislativa em auxiliar o Poder Executivo no combate ao Covid-19 aprovar o projeto aprovar o projeto eu não perdão aprovar o projeto é fundamental para a Prefeitura do Rio garantindo a aquisição dos imunizantes através da participação em consórcio público ressaltou o parlamentar o prefeito do Rio considera fechamento total para conter o aumento de internações por Covid-19 no Rio o prefeito Eduardo Paes não descarta o fechamento completo da cidade e a adoção de barreiras sanitárias na sexta-feira de 2019 a prefeitura vai divulgar que as vezes já divulgou um boletim epidemiológico e novas medidas restritivas já poderão ser anunciadas que as vezes já foram fechamento das praias o próximo fim de semana será fundamental para avaliar na próxima ou segunda-feira se as regras serão endurecidas inclusive com a ampliação de horário da proibição de permaneção na rua a suspensão de públicos e o fechamento de parte do comércio nesta quinta-feira a capital do Rio alcançou o maior número de pacientes internados com Covid-19 em hospitais públicos de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de 637 leitos de UTIs que estão ocupados de um total de 776 representando 95% das vagas disponíveis este é o maior número desde o início da pandemia quando a população ainda podia contar com os leitos dos hospitais de campanha atualmente a capital do Rio chegou ao número de 1.271 pessoas internadas se comparado com os últimos dois dias o número está aumentando gradativamente na terça-feira de 16 eram 1.152 pessoas na quarta-feira houve um aumento de 72 internações chegando a 1.224 atualmente a capital do Rio chegou ao número de 1.271 pessoas internadas se comparado com os últimos dois dias o número está aumentando gradativamente na terça-feira de 16 eram 1.152 pessoas na quarta-feira houve um aumento de 72 internações chegando a 1.224 paz admite possibilidade de fechamento completo da cidade para conter a transmissão da Covid-19 durante a inauguração de Oparque o prefeito do Rio afirmou que isso durante esse pós-feiado de abril nada está descartado para conter o aumento de internações por Covid-19 no Rio nem mesmo o fechamento completo da cidade e a adoção dos barriais centrais foi o que admitiu o prefeito Eduardo Paes durante a inauguração do Bioparque Antigo Jardim Zoológico Latina da Gua Vista na Natal Norte na sexta-feira dia 19 a prefeitura divulga um boletim epidemiológico que pode já antecipar novas medidas restrutivas mas o próximo fim de semana é o que será fundamental para avaliar na próxima segunda-feira se as regras serão endurecidas inclusive com a ampliação de horários da proibição de permanência na rua a suspensão de cultos e o fechamento de parte do comércio na próxima segunda pela manhã o prefeito e o secretário municipal de saúde se reúnem com o comitê científico para avaliar a situação do Rio o número de internações e a movimentação na cidade no fim de semana são fundamentais para tomar uma decisão mais rigorosa a previsão do tempo é de céu claro o que pode levar ainda mais pessoas às ruas em contato com o dia um membro do comitê científico adiantou que algumas das sugestões ao município são a proibição de celebrações religiosas o estímulo home office e o fechamento de bairros às 5 horas da tarde até a segunda-feira vale o decreto de fechar as nove horas da noite novas mudanças devem ser publicadas no diário oficial do dia seguinte via twitter paz adiantou que certamente uma medida que deve ser tomada é a de antecipar feriados de abril para o mês de março tiradense dia 21 e São Jorge dia 23 no mês ainda tem a sexta-feira de santa dia 2 e o domínio de páscoa a prefeitura decidirá as novas datas a gente vai discutir a possibilidade de fechamento completo da cidade o mês de abril é ruim para a atividade econômica porque tem muitos feriados como a semana santa São Jorge e Tiradentes podemos fazer a antecipação dessas datas nos próximos 10 a 15 dias para termos um momento de interrupção da passagem da Covid afirmou ontem perdemos 3 mil vidas por conta desse vírus no Brasil continuamos muito atentos podemos trazer restrições na segunda-feira podemos trazer restrições na segunda-feira estarei convocando uma reunião com um comitê científico e vou analisar os números desta semana para debater os números desta semana para combater sobre possíveis normas possíveis novas restrições comentou Paz prefeito pede ao governador integração das restrições e faz apelo a Bolsonaro Paz também fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que sejam adotadas ações emergenciais de transferência de renda no modo do auxílio emergencial faço meu apelo ao Bolsonaro e ao congresso não é possível 90% do país no país no lockdown sem que haja estímulos medidas de transferência de renda e nenhum auxílio para empresários e comerciantes ações tomadas no mundo inteiro até os mais liberais na economia entendem a importância do Estado neste momento afirmou o prefeito por fim o prefeito disse que não adiantaria ele fechar a cidade sem uma coordenação com o governo do Estado e outras prefeituras da região metropolitana ontem conversei com Cláudio Castro disse a ele que é muito difícil com uma cidade como Rio tomar medidas sem que coordenem com os municípios as ações no Brasil vêm sendo tomadas por governos estaduais a cidade do Rio vai tomar suas decisões mas vamos sempre informar e discutir com o governador esperando que tenhamos uma solidariedade metropolitana disse Paes concluiu a fala explicando que se os outros municípios do Iguaçu e a rede municipal de saúde desses lugares não tem enfermaria e hospitais tenham de recorrer a região metropolitana concluiu é muito triste é muito triste né gente como dizia o Gugu Liberato é muito triste saudoso Gugu Liberato cirurgias eletivas estão suspensas a partir desta sexta-feira na rede federal do Rio medida tem o objetivo de abrir mais leitos nos hospitais para o enfrentamento da Covid-19 a superintendência estadual do Ministério da Saúde do Rio SEMES do Rio divulgou no início da noite desta quinta-feira que as cirurgias eletivas dos hospitais da rede federal do Rio serão suspensas a partir desta sexta dia 19 por tempo indeterminado segundo a SEMES do Rio a medida tem o objetivo de gestionar os serviços desses hospitais ao tratamento de pacientes infectados pela Covid-19 em consideração à escassez de leitos em todo o país o novo ministro da saúde responsabiliza cidadãos por mortes e isenta o governo de culpa não adianta esperar que o governo federal resolva tudo disse Marcelo Queiroga o médico cardiologista Marcelo Queiroga indicado para assumir o Ministério da Saúde criticou nesta quinta-feira a atitude da população na panda emia de Covid-19 e disse que não adianta esperar que o governo federal resolva tudo a fala foi dita após a cerimônia realizada na Fundação Oswaldo Cruz de entrega primeiro lote da vacina de Oxford AstraZeneca não adianta não adianta o governo recomendar o uso de máscara que é simples e as pessoas não têm condições de aderir o governo recomenda o fim de aglomerações fúteis e as pessoas e as pessoas ficam fazendo festa não adianta esperar que o governo resolva tudo criticou Queiroga também indicou que trabalhará para um grande diálogo nacional com estados municípios e a sociedade civil falou em política de distanciamento social inteligente e repetiu que o governo federal e nem governo nenhum tem uma vara de conta para resolver todos os problemas estamos muito empenhados em reverter a situação complexa na saúde pública aqui no Brasil o presidente já me determinou que tomasse medidas sobretudo num diálogo amplo com secretários de saúde secretários estaduais e com a sociedade civil de uma maneira global disse ontem quinta-feira dia 18 para jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto Queiroga se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro atualmente sem partido nesta manhã em um compromisso que não estava previsto na agenda oficial do chefe executivo ele foi escolhido pelo presidente para substituir o atual ministro da saúde general Eduardo Pazuello mas sua nomeação ainda não foi normalizada onde o oficial da união dou a troca ocorre no momento em que o país registra os piores índices da pandemia com o aumento do número de mortes além da falta de vacinas para a população já são mais de 285 mil óbitos causados pela doença sobre os números recortes da pandemia o médico afirmou que é preciso criar as condições para melhorar a assistência hospitalar questionado sobre o que faz de diferente em relação a gestão do atual ministro Pazuello Queiroga prometeu foco na ciência o diferente a seguir as recomendações da ciência o presidente escolheu um médico para o ministério um médico que é oriundo de uma sociedade científica a sociedade brasileira de cardiologia que foi sempre quem protagonizou a medicina baseada em evidência declarou Queiroga citou ter recebido a autonomia de Bolsonaro para montar sua equipe e pedir paciência para trazer novas medidas na área de saúde A vacina como sabemos não vai resolver a curto prazo esses lábios o que resolve polícia de distanciamento social inteligente e melhorar a qualidade de assistência nas unidades de terapia intensiva declarou Ele citou que a panda EMI se trata de uma emergência de saúde pública internacional e que há expectativa de ampliar a vacinação da população Governo federal e nem governo nenhum tem um aval de condão para resolver todos os problemas Existe a ciência do nosso lado Existe a necessidade de implementação de protocolos assistenciais para qualificar os nossos recursos humanos para buscar resultados melhores É uma situação complexa e que precisamos desempenhar para vencer o inimigo comum que é o virus aqui é o setor Major Olimpio tem morte cerebral após ser internado na UTI por conta da Covid-19 Notícia foi confirmada pelos administradores do perfil do parlamentar no Twitter O senador Major Olimpio do PSL de São Paulo diagnosticado com Covid-19 teve morte cerebral A notícia foi confirmada pelos administradores do perfil do parlamentar no Twitter na tarde desta quinta-feira dia 18 Ele estava internado desde o dia 12 deste mês no hospital São Camilo em São Paulo Com muita dor no coração comunicamos a morte cerebral do grande pai irmão e amigo do senador Major Olimpio Por lei a família tem de aguardar 12 horas para a confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados Obrigado por tudo que fez por nós pelo nosso prazer diz a publicação Bom dia mãe Eu também Em nota o presidente do senador Rodrigo Pacheco lamentou a notícia e decretou lucro de 24 horas as sinceras condoências do parlamento brasileiro à família amigos e a todos os paulistas diz o trecho do comunicado enviado em trance Major Olimpio tinha 58 anos e atuou como policial militar em São Paulo por 20 e 11 anos Na carreira política ele exerceu dois mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo de 2007 a 2015 e o mandato de deputado federal de 2015 a 2019 foi eleição da República em 2019 O político foi entubado pela primeira vez no dia 6 de março anteriormente ele chegou a participar de uma sessão do Senado direto do leito hospitalar mas após apresentar respiração ao frigante e ocorrer queda no sinal de transmissão o parlamentar não conseguiu concluir o discurso na última quarta-feira rumores que circulavam pela internet afirmavam que ele havia morrido e foi desmentido por familiares além dele até o momento outros dois senadores também morreram em decorrer da doença José Maranhão do MDB da Paraíba e Harold Oliveira do PSD do Rio de Janeiro já Alessandro Vieira da Cidania Sergipe e Lazia Martins do Podemos do Rio Grande do Sul seguem internados por conta da doença aliás o Lazia Martins é aquele do meme do choque da festa da uva ou do evento da uva sei lá alguma coisa assim aquele choque em que ele pegou na uva e tomou um choque que acabou fraturando a coluna alguma coisa assim é aquele do meme quando o Lazia Martins era repórter do se não me engano da RBS afiliado da Globo no Rio Grande do Sul ele falava na época com câmera pederneiras ministro do STF lamenta a morte de Major Olímpio vítima da Covid-19 no intervalo da sessão plenária desta quinta-feira Fux ligou para o presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco do DEM de Minas para prestar solidariedade em nome do tribunal o presidente do Supremo Tribunal Federal STF ministro Luiz Fux e os ministros Edson Fachin Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes lamentaram a morte cerebral do senador Major Olímpio do PSL de São Paulo comunicada nesta quinta-feira dia 18 após complicações pela Covid-19 foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais e institucionais do Estado de Direito e da legalidade democrática disse Fux no intervalo da sessão plenária desta quinta-feira Fux ligou para o presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais para prestar solidariedade em nome do tribunal no congresso foi decretado luto oficial de 24 horas com a retomada da sessão Fachin, Gilmar e Moraes também se solidarizaram aos familiares do senador e das demais vítimas do Novo Chornavares a enlutada na ação brasileira continua a padecer desta tragédia lamentou Fachin associando-me aos pêsames que V. Exª tem de expressar o falecimento do senador bem como de todos os milhares de vítimas que o país infelizmente tem registrado acrescentou integrante da ala do PSL rompida com o presidente Jair Bolsonaro atualmente sem partido major olímpico do PSL de São Paulo estava internado desde o último dia 5 o senador deixa a esposa aqui para os filhos para Gilmar Mendes a morte do senador é mais uma tragédia que abate que se abate sobre famílias brasileiras com isso o major olímpico há décadas combatente combativo e com isso estamos chegando a quase 300 mil mortes acrescentou Moraes o presidente da ordem dos advogados do Brasil o AB Felipe Santa Cruz também comentou o falecimento recebo com muita tristeza a notícia sobre a morte do senador Mazaolímpico em um tempo em que a divergência tem causado tanta insegurança guardo especial respeito por aqueles dos quais frequentemente discordei sabendo que estamos ainda aqui nas discordâncias ao lado do país escrevendo nas redes sociais antes de contrair Covid-19 o major olímpico participou de uma manifestação contra o lockdown parlamentar que antes João Pei com Jair Bolsonaro atualmente esse partido ajudou ajudou a eleger contra as medidas de restrição que visam conter o avanço da Covid-19 e a crítica de governadores e era crítica de governadores que adotavam as normas em Bauru ele esteve ao lado do empresário Luciano Rang proprietário das lojas da van na ocasião o parlamentar discursou contra as atitudes do governo do João Dario Júnior no enfrentamento da panda Emílio de João Navarro que há algum tempo vem restringindo o comércio e adotando toques de recolher para conter o vírus e o povo nas ruas dizendo basta dóia o trabalho é um direito sagrado e não vai ser um desgovernador que dirá o contrário Bauru região e todo o estado de São Paulo precisa de hospitais além disso a população precisa de trabalhar afirmou ele a época chega de aceitar os desmandos deste desgovernador fui às ruas nesta sexta-feira dia 12 em apoio à população do nosso estado contra o fechamento do comércio e pela abertura de mais leitos na saúde chega de descaso com o povo disse Olimpio ao divulgar um vídeo que mostra sua participação na manifestação nesta quinta-feira o Major Olimpio teve confirmada a morte de morcê-ebró ele estava internado desde o dia 2 deste mês no hospital São Caminho em São Paulo com muita dor no coração comunicamos a morcê-ebró do grande pai irmão e amigo senador Major Olimpio por lei a família terá de aguardar 12 horas para a confirmação do óbito esta vez ficando quase horas no segundo o ácido obrigado por tudo que fez por nós pelo nosso Brasil de republicação o político foi entumbado pela primeira vez no dia 6 de março anteriormente ele chegou a participar de uma sessão do Senado direto do livro hospitalar mas após apresentar respiração ofegante e ocorrer queda no sinal de premissão o parlamentar não conseguiu concluir o discurso na última quarta-feira rumores que circulavam pela internet afirmavam que ele havia morrido o que foi desmentido por familiares Major Olimpio tinha 58 anos e atuou como policial militar em São Paulo por 29 anos na carreira política e exerceu dois mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo de 2007 a 2015 e o mandato de deputado federal de 2015 a 2019 foi eleito senador da república em 2019 Polícia Federal prende militares envolvidos em tráfico de cocaína em avião da FAB a operação é um desdobramento da prisão do sargento Manuel Silva Rodrigues preso com cocaína durante viagem com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em 2019 na Espanha a Polícia Federal PF prendeu nesta quinta-feira dia 18 um oficial da Força Aéa Brasileira FAB dois sargentos e a esposa de um deles envolvidos em casos de tráfico de 37 kg de cocaína em um avião da FAB em 2019 o grupo tem ajudado o sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues a traficar droga por meio do avião que saiu do Brasil e rumo a Espanha são esses tenente coronel Alexandre Augusto Piovesan segundo sargento Márcio Gonçalves de Almeida segundo sargento Jorge Luiz da Cruz Silva e Wickelane Monato Rodrigues esposa a operação que contou com o auxílio do comando da aeronáutica também apreendeu aparelhos celulares computadores e documentos desetivos um dos envolvidos o cunhado militar preso na Espanha não foi encontrado pela operação os mandados atendem pedido da segunda propriedade da justiça militar em Brasília já a decisão foi profeita pela segunda auditoria da centésima primeira circunstituição judiciária militar e justiça militar da União moradores do Rio voltam a relatar mau cheiro e gosto de terra na água entre o final de janeiro e início de fevereiro os cariocas sofreram com os mesmos problemas na água fornecida pela cidade moradores do Rio voltaram a reclamar do mau cheiro gosto de terra na água e até falta de abastecimento em alguns pontos do estado já é a segunda vez este ano que os cariocas sofrem com problemas na água fornecida pela cidade nas redes sociais residentes da região metropolitana da Baixada Fluminense demonstraram insatisfação em relação ao serviço da concessionária a moradora há sete anos da travessa São Carlos no bairro do Estácio na zona norte Osiméi Santos de Souza de 51 anos pontuou ao jornal dia que a água voltou a apresentar cheio e gosto de barro há uma semana apesar disso a coloração está normal tinha parado mas voltou a ficar assim até a louça e as roupas ficam com mal cheiro só não dá pra beber e cozinhar disse Osiméi ainda relatou que está tendo de comprar galão de água para poder beber e fazer comida mas não tem condições de lavar a roupa a louça e tomar banho com a água comprada já a técnica de enfermagem de Enferchaves de 18 anos relatou inclusive que começou a passar mal na última quarta-feira dia 167 devido a água a moradora de Jardim Loureano no bairro de Campo Grande na zona oeste disse ao jornal no dia que está há dois dias sentindo cheiro e gosto alterado na água há dois dias que estou sentindo um cheiro e um gosto estranho na água ontem quer dizer na terça na quarta na terça-feira dia 17 comecei a sentir dor de barriga e acredito que tenha sido por esse motivo o gosto ainda não está muito forte usamos filtro em casa porém quando tomamos banho ou escovamos o dente o gosto e o cheiro estão bem fortes compramos Jennifer disse que também não é a primeira vez que esta situação acontece segundo a jovem a água ficou cerca de duas semanas com gosto e cheio de terra entre o final de janeiro e início de fevereiro na época ela e a família precisaram comprar galões de água para beber pois a fornecida pela cidade estava fazendo mal a eles por enquanto ainda não estamos comprando galão pois o filtro está resolvendo em relação ao gosto porém vamos comprar pois mesmo sem gosto a água me fez passar mal e não estamos podendo gastar todo esse dinheiro já que não estamos trabalhando devido a panda em mim ela disse que pretende solicitar ressarcimento ou desconto na conta de água da cidade devido aos gastos extras com galões de água mineral gastamos muito dinheiro comprando água já que aqui em casa moramos quatro pessoas e os ambos bebemos muita água moradores de outros pontos do Rio relataram nas redes sociais os mínimos problemas com a água e até a falta de abastecimento os cariocas ainda demonstraram descontentamento com a cidade em nota a cidade informou que fará na noite desta quinta-feira uma manobra preventiva no Rio Andu para a renovação da água da lagoa próximo a captação da estação de tratamento o objetivo é evitar a proliferação de águas responsáveis pela concentração de geosmina MIB que vem crescendo nos últimos dias a operação consiste na abertura das comportas para o escoamento com maior volume e velocidade da água da lagoa para as medidas é necessária a interrupção das atividades da ETA Guandu até as 5 horas da manhã de amanhã dia 19 sábado no caso sexta-feira após a ação o abastecimento pode levar até 48 horas para ser normalizado além de manter todas as medidas para reduzir a concentração de geosmina MIB como a aplicação de carvão ativado a companhia afirmou que iniciar o bombilamento de água do Rio Guandu diretamente para a lagoa aumentando a entrada de água e consequentemente sua renovação a instalação da bomba está prevista para ser feita dentro de 10 dias a CEDAI também solicitou aos laboratórios contratados a redução do prazo no envio dos resultados dos testes de controle de qualidade que são divulgados no site da companhia cujo site é cedai.com.br barra relatórios guandu repetindo cedai cedae.com.br barra relatórios guandu de acordo com a concessionária o edital da obra proteção da tomada d'água solução definitiva qual é o problema será publicado em até 30 dias mesmo em quantidades muito baixas de concentração de osmina a partir de 0,004 microgramas litro ou por litro já é possível sentir alteração de gosto e cheiro apesar de não sentir ou de não representar risco a saúde dos consumidores três fatores levam a proliferação de algas e osmãs iniciais água parada presença de nutrientes e luz solar o fenômeno ocorre com maior frequência no verão exigindo mídias preventivas para manutenção da qualidade da água que sai das estações de tratamento a concessionária ainda ressaltou que imóveis com sistema interno de reserva cisterna ou caixa d'água não devem sofrer os abastecimentos e informou que montou esquema especial para atender hospitais e outros serviços essenciais com carros-pipa caso haja necessidade em raiz de ponta do centro extremidades das reis em regiões elevadas o abastecimento pode levar até 48 horas para ser normalizado a cidade pede que clientes que possuem sistemas de reserva internos usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que demandem grande consumo de água lembrando que você pode acessar as minhas redes sociais no canto esquerdo da tela no instagram arroba canal andré amorim arroba canal andré amorim meu amorim com m de mamãe no twitter arroba andré luiz amorim andré luiz amorim meu luiz com s de sapato e m e m o amorim com m de mamãe no tiktok arroba andré.amorim com m de mamãe e na minha fanpage do facebook que é andré amorim traço frase do dia lembrando que andré amorim meu amorim com m de mamãe no tiktok andré amorim traço frase do dia combinado? sai medida provisória do auxílio emergencial pagamentos vão começar em abril e somente uma pessoa por família terá direito ao benefício mães chefes de família receberão 375 reais e pessoas sozinhas 150 reais a tão esperada medida provisória com as regras do auxílio emergencial de 2021 foi assinada e entregue pelo presidente Jair Bolsonaro à câmara ao contrário do informado pelo ministro da economia Paulo Guedes valor destinado a socorrer aos trabalhadores informais autônomos ambulantes domésticos e mães chefes de família que perderam a renda por conta da pandemia veio 1 bilhão de reais menor antes de 44 bilhões de reais de projeção e o número de pessoas a ser atendidas será de 45,6 milhões de pessoas o valor veio conforme esperado serão 250 reais em média por família e começará a ser pago em abril um dado importante a ser destacado é que neste valor estão incluídos os custos de operação como despesas com data breve caixa entre outras o auxílio será limitado a uma pessoa por família no caso de mães chefas de família o valor será de 375 reais os que moram sozinhos vão receber 150 reais de acordo com o comunicado do Ministério da Auxilania o total destes 43 bilhões de reais para o auxílio 23,4 bilhões de reais serão destinados ao público já inscrito em plataformas digitais da caixa 28.624.776 beneficiários 6 bilhões e meio de reais para a integrância do quadrado crônico do governo federal CAD1 6.301.073 beneficiários e outros 12,7 bilhões de reais para atendidos pelo programa Bolsa Família 10.697.777 beneficiários as pessoas que não movimentaram os valores do auxílio sua extensão de 2020 não terão direito ao novo benefício assim como quem estiver com auxílio emergencial de 2020 cancelado no momento da avaliação de elegibilidade para 2021 informou o Ministério da Cidadania a operação para pagamento das parcelas do auxílio seguirá o modelo utilizado em 2020 os integrantes do Bolsa Família serão contemplados com benefício conforme o calendário habitual do programa enquanto demais receberão na conta social digital que pode ser movimentada por um aplicativo celular o Ministério da Cidadania continua responsável pelo processamento e pela análise dos pedidos além de enviar para a inscrição financeira as relações beneficiárias elegíveis ao pagamento do benefício os recursos somente serão pagos a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários mínimos para o público do Bolsa Família segue valendo a regra quanto ao valor mais vantajoso a ser recebido entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial 2021 os integrantes do programa receberão benefício com maior parcela estão excluídos os residentes médicos multicoficionais beneficiários de bolsas de estudo estagiais e similares quem teve rendimentos multáveis acima de R$ 28.559 em 2019 ou tinha em 31 de dezembro daquele ano a posse ou a propriedade de bens ou direitos inclusive terra nua de valor total superior a R$ 300.000 ou tenha recebido em 2019 rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000 não poderá solicitar o domínio justiça do Rio suspende investigação contra Felipe Neto por chamar Bolsonaro de genocida youtuber comemora a decisão nas redes sociais Neto foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por uma denúncia do veador Carlos Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional o Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro PJRJ suspendeu nesta quinta-feira dia 18 a investigação contra o youtuber Felipe Neto com base na Lei de Segurança Nacional segundo o influenciador ele foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com base em uma denúncia do veador Carlos Bolsonaro pelo fato de ter servido ao presidente da República de Bolsonaro como genocida em sua conta no Twitter Neto comemorou a decisão à justiça em nota o TJRJ informou que não possui atribuição legal para investigar os supostos crimes noticiados além disso também pontuou que Carlos Bolsonaro não tem legitimidade para deflagrar o procedimento considerando entretanto que a VPI em tela foi instaurada por iniciativa de Carlos Neto Bolsonaro que não integra o Ministério Público não é militar responsável pela segurança interna e nem é ministro da Justiça verifica-se que não se afigura presente a condição de procedibilidade necessária para a instalação do procedimento investigatório sobre o exame segundo a juíza Gisele Guida de Faria responsável pela declaração os falsos noticiados são inequivocamente atípicos sem necessidade de legislação probatória para tal afeição e ressaltou que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não possui atribuição para o procedimento investigatório tais elementos afiguram-se suficientes no meu entender para demonstrar a prima face a existência de flagrante ilegalidade praticada pela autoridade coatora que quer ser coautora mas enfim que não detém a necessária atribuição para investigar os fatos noticiais cuja ação sequer poderia ter sido iniciada por ausência de condição de procedibilidade de acordo com a juíza o caso seria de responsabilidade da Polícia Federal valendo ressaltar que além do fato da autoridade impetrada não possuir atribuição para investigação em tela que é repita-se da Polícia Federal cuidando-se em tese de crime praticado contra a honra do Presidente da República e previsto na Lei Segurança Nacional sua aprovação somente poderia ter sido iniciada por requisição do Ministério Público de autoridade militar responsável pela segurança interna ou do Ministro da Justiça a Secretaria de Estado de Polícia Civil CEPOL informou em nota que embora ainda não intimada respeitará a decisão judicial e ressaltou que o trabalho realizado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da RCI é totalmente técnico baseado nas leis e sem perfil ideológico qualquer cidadão que comparecer à Delegacia para fazer uma notícia crime levando elementos consistentes e uma denúncia fundamentada tem o direito de fazer o registro de ocorrência a maior prova de que o trabalho realizado pela Delegacia é totalmente técnico é que existem 33 investigações em andamento de pessoas ligadas à política que procuraram especializada e foram prontamente atendidas sendo 15 deputados filiais a partir de esquerda 8 deputados filiais a partir de direita e 10 partidos de centro completou a CEPOL Câmara dos Deputados aprova a Lei Mariana Ferrer o projeto visa ampliar os direitos e a proteção às mulheres durante audiências e julgamentos sobre crimes contra a dignidade sexual agora o texto segue para a votação do Senado deputadas aprovaram nesta quinta-feira dia 18 o projeto apelidar de Lei Mariana Ferrer para ampliar os direitos e a proteção às mulheres como estabelecer a punição a quem constranger vítima aos testemunhas de crimes durante audiências de julgamentos o texto aprovado em uma sessão dedicada a feminino segue agora para o Senado o projeto o projeto foi apresentado em novembro na esteira da repercussão causada pelo caso de violência sexual envolvendo uma influenciadora digital Santa Catarina o texto determina que no julgamento sobre crimes contra a dignidade sexual caberá ao juiz garantir a integridade da vítima sob pena de ser responsabilizado a proposta tem como autora a deputada Alice da Mata do PSB cabaria a proposta foi protocolada dois dias depois da divulgação de vídeos de audiência judicial em que a influenciadora digital Mariana Ferra administraizamos é humilhada pelo defensor do homem que ela acusa de estuprá-la o empresário André Camargo Aranha nas imagens da sessão divulgadas pelo site Vintercept Brasil o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho diz a ela jamais teria uma filha do teu nível e também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você a inteira do vídeo mostra que o defensor foi ríspido com a jovem em outras ocasiões além das já divulgadas Gastão a chama de mentirosa e diz que vai prosseguir sua fala antes que comece a choradeira o juiz Wilson Marcos o repreende um pouco na audiência o advogado também exibiu fotos sensuais feitas pela jovem antes do episódio sem qualquer relação com o suposto crime e a chama de mentirosa apesar das intimidações dos apelos de Mariana para que fosse respeitada o juiz não intercede recentíssimo estou implorando por respeito nem os acusados são tratados do jeito que estou sendo tratada pelo amor de Deus gente o que é isso diz ela na sessão a linha a linha foi sentada pelo magistrado que entendeu não haver provas suficientes para comprovar o crime o texto aprovado pela Câmara altera o código de processo penal e a lei sobre juiz e proíbe durante audiências a manifestação sobre fatos que não estejam no processo a utilização de linguagem informações ou material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas o caso a blogueira Mariana Ferrer denunciou que foi vítima de estupro em uma festa em dezembro de 2018 em Florianópolis em Santa Catarina o relato foi feito em sua conta no Instagram ela disse que foi dopada e estuprada pelo empresário André em Beach Club conceituado da cidade André foi absolvido pela justiça em setembro do ano passado quando o juiz Luiz São Marcos a terceira vaga criminal de Florianópolis alegou falta de provas portanto como as provas acerca da autoria delitiva são conflituadas em si não há como impor ao acusado a responsabilidade penal pois repetindo um antigo dito liberal melhor absolver sem culpados do que condenar um inocente este exemplo assaltantes roubam mulher e filha de líder do PCC e acabam no tribunal do crime ladrões foram descobertos e obrigados a devolver todos os bens roubados depois acabaram amarrados e julgados pela facção a mulher e filha de um líder do primeiro comando da capital PCC foram assaltadas na rodovia Ayrton Senna quando voltavam do aeroporto internacional dos Guarulhos os ladrões como descobertos foram obrigados a devolver todos os bens roubados e depois acabaram amarrados e julgados e julgados pelo criminal do crime da facção segundo a polícia a mulher tinha ido com a filha para Brasília onde visitou o marido que faz parte da alta cúpula do PCC na Penitenciária Federal mãe e filha tinham deixado o carro em um estacionamento no aeroporto e quando retornavam para São Paulo um grupo de cerca de 5 ladrões pegou uma pedra no veículo para ele parar a motores parou para ver o que havia acontecido então os criminosos agiram a mulher chegou a dizer que o marido fazia parte do PCC mas os assaltantes não acreditaram os assaltantes fugiram levando uma bolsa da mulher além de outros pertences do veículo e de objetos da filha logo após o roubo membros do PCC começaram a fazer buscas pelo grupo e eles encontraram próximo da região a gang foi levada para um esconderijo e amarrada os assaltantes acabaram interrogados pelos integrantes do tribunal do crime os ladrões admitiam a autoria do roubo e revelaram onde estavam os pertences das vítimas e tudo foi recuperado pelo PCC a polícia acrescentou que os assaltantes foram julgados pelo tribunal do crime e tiveram morte decretada ao seguir as notícias das colunas FEC Futebol Esporte Companhia e Gaza e ainda as notícias das colunas no t-zap destaque bizarro e a última no jornal André Moinho o jornal André Moinho volta já já não saia daí não eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho o canal cheio de vídeos até o fim canal André Moinho Simples assim Simples assim Existe Sundae com calda de morango e calda de chocolate Miga eu quero um Big Mac com molho extra e piquis extra minha McVee e você pequenininha minha é colocar nuggets dentro do cheddar eu gosto de batata tá todo mundo no Mac cada um com a sua Mac existe qual é a sua? tem no Magalu 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 Viu no digital tem no Magalu no comercial tem no Magalu se é especial tem no Magalu pode olhar que tem tem no Magalu berineador tem no Magalu livro secador tem no Magalu se é computador tem no Magalu pra todas as mães tem no Magalu tem no Magalu tem no Magalu O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo e a bandeira do PNAE o Programa Nacional de Alimentação Escolar sempre foi a da alimentação saudável para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas elaborado por especialistas em saúde e alimentação o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar transporte armazenamento higienização manipulação dos alimentos o modo de servir tudo foi adaptado à nova realidade alguns procedimentos mudaram mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo consulte o Guia completo em fmde.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil aí boneco do piano manda bala até quando tudo tá cinza a diversão continua e ó eles lá o cantor de karaokê o piadista semi-profissional o aeromoço que canta rap o dono de cachorro e skatista o artista sem plateia sabe como a Fanta chama esse pessoal? galera com mais cores isso aí aquele pessoal que rala pra fazer os outros darem risada que vive colorido come colorido bebe colorido cê sacou né? galera com mais cores uma galera que se nega a ficar séria o taxista que não é só taxista e qualquer amigo seu que ria alto de verdade quando digita kkkk é, essa gente também tem prova pra fazer conta pra pagar mas não tem tempo ruim não não pra galera com mais cores e quer saber? a gente precisa de gente com mais cores por aí mesmo pra que o cinza nunca ganhe Fanta se tem um lugar que tá com saudade de abraçar é o estado do Rio de Janeiro o povo daqui é do abraço apertado gostamos mesmo é do calor humano e de calor a gente entende abraçamos quando encontramos despedimos e no gol é pra lá que a gente corre afinal nascemos abençoados pelos braços dele e agora chegou a hora vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a covid-19 a vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz pode confiar a vacinação no estado do Rio de Janeiro começou informe-se em rj.gov.br barra rio abraça a vacina mas peraí ainda não dá pra comemorar do jeito que a gente gosta é preciso se proteger e proteger quem você ama lave as mãos use máscara álcool gel evite aglomerações o Rio abraça a vacina porque o Rio abraça a vida governo do estado do Rio de Janeiro sem tempo a perder muito bem voltamos agora com as notícias do futebol pra você aqui no canal Guedja pode voltar ao Brasil para defender o clube da série A do brasileirão jogador deixou o Flamengo na metade da temporada de 2019 para se juntar ao Al-Hilal e jogador do Flamengo o volante Gustavo Guedja pode estar de volta ao Brasil mas não para atuar pelo governo de acordo com o jornalista como o Ben Diego Urbueira o atleta do Al-Hilal da área saudita esse que está sendo sondado pelo Atlético Mineiro que acabou de acertar com o técnico Kuka ainda segundo o repórter as negociações ainda não avançaram e são consideradas difíceis pela concorrência por Kueja além do Atlético Mineiro o Grêmio também saia de olho no jogador com o Lugano a equipe gaúcha tinha como prioridade meia Rafael Carioca mas com o negócio pelo brasileiro expriou o tricolor moveu as atenções para Kueja pelo Flamengo o volante atuou por 4 temporadas somando mais de 160 jogos e 2 jogos e 2 gols participou das trajetórias do título brasileiro e da Libertadores da América em 2019 Marcelo Cabo admite oscilação mas valoriza a classificação do Vasco na Copa do Brasil o treinador destacou que o gramado e o jogo físico proposto pela Caldense não favoreceram o estilo cruzinhaltino não foi uma exibição de gala e Marcelo Cabo tem consciência dos prós e contras apresentados pelo Vasco no empate com a Caldense por 1x1 nesta quinta-feira em posse de Caldas com amplo processo de reformação em curso o treinador valorizou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil que ganhou aos cofres do clube a premiação de 675 mil reais no entanto a mudança de comportamento do Vasco no segundo tempo deixou muitos torcedores apreensivos passivo e recuado o cruzinhaltino aceitou a pressão dos donos da casa e o jogo ganhou um clima tenso após o empate segundo o treinador o gramado do Ronaldo teve influência na queda do regimento fizemos um bom primeiro tempo conseguimos até colocar um pouco na nossa ideia do jogo porém a grande dificuldade foi o piso do gramado isso dificultou a característica da nossa equipe o jogo apoiado que bota a bola no chão ficou um jogo muito competitivo muito corporal segundo a bola minha equipe não era um time de posição física essa foi a principal dificuldade pegamos uma equipe invicta sabíamos que íamos pegar uma equipe que criaria muita dificuldade talvez o mais difícil mas o mais importante é a classificação tivemos um bom momento técnico de boa competitividade o jogo ficou muito de segunda bola muito aéreo e isso nos prejuícou um ponto de cicavo na coletiva sem tempo a perder o treinador já pensa no clássico com o Botafogo sábado às 6 horas da tarde em São Januário penúltimo colocado na taça Guanabara com um ponto conquistado em 3 rodadas o Vasco poderia contar com a volta de Leal Matos de Enzo Castanha em Hermancano no fim de semana cabe ter há pouco tempo para corrigir os problemas identificados no segundo tempo depois dos 20 25 minutos a Caldense atirou bem eles estavam trabalhando muito a segunda bola e a bola diagonal quando eles perdiam e aproximavam a bola a gente perdia pela irregularidade teríamos que usar a bola longa a bola longa ao mérito da Caldense de encaixar a segunda bola tentamos alguns artifícios de substituição para não sermos questionados acho que foi muito mais pela fadiga temos 15 dias de trabalho é muito pouco para estar na aventura de física técnica e tática ficou um jogo muito de ligação direta em segunda bola avaliou o cabo atuações Marquinhos Gabriel se destaca com gol e Tales Magno faz jogo apagado contra a Caldense Gabriel Peck também fez boa partida com bastante movimentação enquanto Thiago Reis quase não tocou na bola Luka fez boa defesa no chute forte Amarildo e também agiu em dois tempos para defender o arremate de Lazares no primeiro tempo não teve culpa no gol da Caldense nota 6 Zerga não teve grande efetividade na partida mas foi seguro na defesa chegou atrasado em uma dividida e levou o cartão amarelo que foi substituído no segundo tempo nota 5,5 Léo Matos foi importante para retomar o fôlego na direita e cortou bolas que poderiam ocasionar gols da Caldense pouco foi a frente e levou a maior e levou a maior no fôlego Léo Matos nota 5,5 Hernando não foi muito exigido na etapa inicial cortou bolas importantes no segundo tempo e assegurou o empate para o Vasco apesar de toda a pressão da Caldense nota 6,5 Ricardo Graça assim como o parceiro de Zaga não teve muito trabalho no primeiro tempo arriscou alguns lançamentos longos e não comprometeu no resultado para o Vasco nota 6 MT as principais jogadas do Vasco saíam pelo lado do lateral que apoiou bastante na etapa inicial cansou na etapa final e abriu os passos pela esquerda nota 6,5 Leandro Gastão entrou no fim para aumentar a força defensiva do Vasco sem nota Bruno Gomes se movimentou bastante no meio e vireu oportunidade de gol para o Vasco quase entrou um gol para a Caldense na etapa inicial mas foi preciso nos desarmes no segundo tempo nota 6,5 André arriscou um bonito chute no chute no chute na etapa inicial mas o goleiro pegou foi correto nos passos e desarmes mas não apertou na marcação que ocasionou o gol da Caldense nota 5,5 Marquinhos Gabriel marcou o gol de falta com o desvio na barreira no primeiro tempo e também deu qualidade nos passos no meio campo cansou e foi substituído na etapa final nota 7,6 Juninho retomou o fôlego no meio campo da equipe mas trabalhou mais no aspecto defensivo para evitar a viada da Caldense e levou o amarelo por falta perigosa perto da área nota 5,1 Gabriel Pec criou boas chances e até arriscou uma bicicleta de fora da área nos primeiros 45 minutos perdeu um gol quase embaixo das craves no início do segundo tempo foi substituído nota 7 Vinicius entrou no decorrer da etapa final mas nada acrescentou para o sistema ofensivo do Vasco nota 5 Thiago Reis cometeu alguns erros em momentos decisivos do Vasco no ataque e pouco produziu no primeiro tempo perdeu um gol de cabeça praticamente debaixo do gol foi substituído no segundo tempo nota 4,5 Herman Kahn entrou no fim e pouco fez sem nota Thales Maier não criou muitas jogadas e foi apagado durante todos os jogos pecou no crise do técnico em alguns lances que poderiam se desenvolver em ataques do Vasco nota 5 Marcelo Cabo montou uma equipe mais leve do que entrou em campo no final de semana Peck Marquinhos Gabriel deu mais mutabilidade ao meio fez ótimo no primeiro tempo com pressão da equipe adversária mas abriu espaço e recolhou o time no segundo tempo o que ocasionou o empate da Caldense e a pressão do time mineiro no final da partida nota 6 Caldense não teve grande força ofensiva para pressionar o Vasco no primeiro tempo as principais jogadas foram em lança isoladas com pares da defesa do Vasco ou bola parada a maioria da Velazay foram os principais nomes da equipe mineira na etapa final conseguiu pressionar o Cresmaltino mas não foi eficaz para sair classificada nota 5 Apresentadora do Esporte Espetacular curte dia de sol na praia Bárbara Coelho deu um mergulho no mar e jogou futebol na manhã desta quinta-feira Bárbara Coelho apresentadora do Esporte Espetacular aproveitou o forte sol do Rio de Janeiro nesta quinta-feira para ir à praia Bárbara esteve nas areias da praia da Barra da Tijuca na zona oeste do Rio onde se divertiu jogando futebol a apresionadora também mostrou sua boa forma de pequim no local apesar da panda em linha de chão a vaso ninguém saia de máscara muito bem lembrando que este é o seu jornal André Molinho jornal cheio de notícias até o fim muito bem muito bem muito bem vamos lá que ainda tem muita notícia de esporte aqui no meu canal muito bem muito bem muito bem muito bem Muito bem, lembrando que você pode me acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, muito bem, no Instagram, no Instagram, na tela esquerda, ou melhor, no canto esquerdo da tela, no Instagram, arroba, no Instagram, arroba, é, arroba, canal André Amorim, no Instagram, arroba, canal André Amorim, e no, não sei quem, arroba, canal André Amorim, no, ah, lembrou, no Twitter, arroba, André Luiz Amorim, lembrando Luiz com S de sapato, e Amorim com a irmã de mamãe, certo? No, no TikTok, arroba, André aponta Amorim, Amorim com a irmã de mamãe, no final, e, 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 minha fanpage no Facebook, minha fanpage no, no Facebook, André Amorim, traço, frase, do tipo, correto? Então, vamos embora, que tem muita notícia para você. Flamengo terá a volta de seis atletas, o elenco principal contra o Rezende, com fios relacionados. Rubro Negro enfrenta a equipe do Sul do Estado, nesta sexta-feira. O Flamengo divulgou no fim da tarde, desta quinta-feira, os relacionados para a partida contra o Rezende. A lista conta com a presença de Pedro, Vitinho, Léo Pereira, René, Hugo Souza e Bruno Viana, que ficarão em exposição pela primeira vez na temporada. A tendência é que a equipe tenha algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Fluminense no último domingo. A provável extração conta com o Hugo Souza, Matheusinho, Bruno Viana, Léo Pereira e René, Hugo Moura, Gomes, Petê, Michael, Vitinho e Pedro. Diretor artístico da Tóquio 2020, renuncia, após comentário, gordofóbico. Brincadeira infeliz de Hiroshi Sasaki, com a atriz Naomi Watanabe, repercutiu mal. O diretor artístico da Olimpíada de Tóquio 2020, responsável pela ensinamento de abertura e ensinamento do evento, disse nesta quinta-feira, dia 18, que está renunciando ao cargo devido à publicação na imprensa de comentários ofensivos sobre uma comediante japonesa. Uma revista semanal do Japão revelou que o publicitário Hiroshi Sasaki, ou Hiroshi Sasaki, surgiu no ano passado vestir a popular atriz Naomi Watanabe, como um porco na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O segmento da cerimônia seria a apelidade Olimpi, informou a agência de notícias de Tiodo, citando a revista. Em um comunicado, Sasaki, ou Sasaki, disse estar profundamente arrependido por ter proferido este grave insulto a jovem obeso de 33 anos. Houve uma expressão muito inadequada em minhas ideias documentais, dos publicitários de 66 anos, de acordo com a que houve. Peço desculpas sinceramente a ela e as pessoas que se sentiam encomandadas com tal conteúdo. Sasaki, ou Sasaki, que ajudou a produzir a cerimônia de passagem de bastão dos Jogos do Rio para o de Tóquio, apresentando, então, primeiro-ministro Shinzo Abe, como Shinzo Abe, ou Shinzo Abe, como personagem do Jogueno Super Mario, foi nomeado novo diretor criativo das cerimônias no fim de 2020. Os organizadores disseram na ocasião que a decisão de substituir a equipe criativa anterior de sete pessoas melhoraria a eficiência e remodelaria as cerimônias, tradicionalmente sustentuadas e espetaculares, para estar em sintonia com a situação difícil devido a Panda e Mia Tchornavares. Os Jogos do Rio de Tóquio começam no dia 23 de julho. Valentim prevê Série B complicada para Botafogo e Vasco. Terão dificuldades. Ex-técnico das equipes acredita que 2021 será um ano complicado. Ex-técnico de Botafogo e Vasco, Alberto Valentim acredita que as duas equipes tenham dificuldades na Série B. Em entrevista ao canal do Nicola, o treinador que previu um ano turbulento para as equipes em razão da queda de receitas da TV. São clubes que tenham dificuldades para retornar à Série A. O maior exemplo é o Cruzeiro. O maior exemplo disso é o Cruzeiro. Antigamente os clubes tinham uma receita de Série A no primeiro ano de Série B. E agora a regra mudou. Fica um valor muito mais baixo. E sabemos das dificuldades financeiras que os clubes vivem hoje. Fora a estrutura em relação a CT, salários atrasados, enfim, afirma. Valentim ainda disse que está na lista de credores do Botafogo. Se mostrou chateado com o desligamento do clube. Quando falo que fico muito chateado com o desligamento é que todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o clube vive e vivia. Quando fomos campeões em 2018 também, quando evitamos o abaixamento em 2019 também, voltou e me substituiu. Um excelente treinador e não conseguiu dar uma sequência. Depois ficou escancado no brasileiro que o Botafogo seria rebaixado. Conclui. CBF adia competições à base por conta da Covid-19. A entidade tomou decisão diferente em relação aos profissionais. Com o aumento de casos de Covid-19 no país e vários estados, estabelecendo medidas mais restritivas, inclusive proibindo competições esportivas, a CBF decidiu adiar competições à base, enquanto, numa mudança nas datas dos profissionais, o início do Campeonato Brasileiro Sub-17 e as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 ficaram-se em jogos por duas semanas. Inicialmente marcados para a próxima semana, os duelos agora só serão disputados a partir de 7 de abril, caso não haja novo adiante. Estados como São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais proibiram partidas de futebol por causa da pandemia da Covid-19 e o colapso nos sistemas de saúde do país. Entretanto, a CBF não paralisou as partidas de Copa do Brasil, tendo transferências para outros estados em cima da hora por causa das restrições. de volta... ou melhor... Mulher de Projota sobre amor de Arthur pelo cantor Eu que ilute! Crossiteiro chegou a batizar um cachorro de cerâmica da casa com o mesmo nome do rapper. Arthur e Projota criaram uma forte amizade dentro da casa do Big Brother Brasil-21. Tamanho é o amor do Crossiteiro pelo rapper que Arthur chora até hoje de saudade do amigo. Nesta quinta-feira, Tamara Contra, esposa do artista, gravou alguns stories brincando com a situação. Eu que ilute para demonstrar o amor que tem por esse homem como Arthur faz. Agora a concorrência está pesada, disse Tammy Lindo. No raio-x desta quinta-feira, Arthur falou um pouco mais a saudade que está sentindo do amigo. Dia de prova do líder. Provável que eu não faça a prova hoje. Quer dizer, na quinta-feira. Vou ser vetado, a não ser que não tenha veta. Fiz amizade com o cachorro da sala. O nome dele agora é Projota. Saudade, meu irmão! Ainda nesta quinta-feira, Projota comentou uma cena em que Arthur se deitou no chão da sala para conversar com o cachorro. Arthur do céu! Escreveu o cantor nos comentários do vídeo. E a saudade é tanta que o Crossiteiro chorou com a pouca na festa de Fiuk nesta madrugada. Muito bem, muito bem, muito bem! Lembrando que este é o seu jornal, o meu irmão já lançou as notícias até o fim. Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Prova do líder Fiat Chega a 10 horas do ação A prova do líder Fiat do BB21 chega a 10 horas do ação Carra Dias Fil Com os primeiros a deixar a disputa E já estão perdendo Arthur vetado pelo líder Fiat Que também não concorre à liderança Confira quais as duplas ainda disputam a prova Poco e Juliette Sara e Gilberto Caio e Rodolfo Camila e Lucas e João Luiz E Thaís e Bichu A dupla que vencer a prova do líder Ganha a imunidade E terá disputar entre si a liderança e um carro Fiat E assim como foi anunciado no programa desta quinta-feira de 18 de março Outra informação importante A primeira dupla eliminada está indicada ao paredão E disputará a prova bate-volta com o participante mais votado no confeccionário Entenda a prova do líder Fiat A prova é realizada em duplas Um jogador deverá permanecer sentado com o cinto ao civilado na pista de teste Enquanto isso, seu parceiro ficará responsável por operar a alavanca Apenas quando o cronômico for acionado, os dois jogadores deverão trocar de lugar E novamente acionar a alavanca antes que o tempo termine Carla Dias e Phil Que são a primeira prova a deixar a prova do líder Fiat Estão indicados ao paredão Carla Dias e Phil Deixam a prova do líder Fiat Após quase nove horas de disputa Como foi anunciado por Tiago Leif De mais de programa ao vivo Dessa trimestre de 18 de março A primeira dupla eliminada está indicada ao paredão desta semana Phil que precisava ir ao banheiro E perguntou para Carla Dias se poderiam desistir A atriz concordou e soltou a alavanca Confia quais as duplas ainda disputam a prova A dupla que vencerá a prova do líder ganha a imunidade Terá disputar entre si a liderança em um carro Fiat E assim como foi anunciado no programa desta quinta-feira de 18 de março Outra informação importante A primeira dupla eliminada está indicada ao paredão E disputará a prova bate-volta com o participante mais votado no confessionário Entendo a prova do líder Fiat A prova é realizada em duplas Um jogador deveria permanecer sentado Com o sentimento afivelado na pista de teste Enquanto isso, seu parceiro ficará responsável por operar a alavanca Apenas quando o cronômetro for acionado Os dois jogadores deveriam trocar de lugar E novamente acionar a alavanca antes que o tempo termine Ainda no BB21 Carla Dias diz que terminou com o Arthur Mexeu a saída do projeto A atriz contou para Thaís, Fiuk e João O que pensa sobre o futuro dos dois A festa do líder Fiuk deu o que falar para o casal Carla Dias e Arthur Depois de muito disputinha a relação Assista para se ter tomado uma decisão sobre o futuro dos dois Na tarde desta quinta-feira Carla conversou com Thaís, João e Fiuk Sobre o que pensa sobre a situação Ah, acho que a gente terminou mesmo Acho que mexeu muito a saída do Projota Somou muito com as questões passadas dele Só que é idosa Vamos dizer outra coisa Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia Mas chegou no meu limite Aí ele queria que eu decidisse alguma coisa E é isso Fim Aí eu decidi a vodka Contou Carla Na manhã desta quinta Carla Dias estava sentado na cozinha da Xepa Quando vodka se juntou a ela Estou ao seu lado Disse vodka sem dizer a que estava se referindo Confusa Carla pediu para a franquia explicar o que estava falando Poca afirmou estar com o ranço das atitudes de Arthur No relacionamento com Carla E disse que não vai mais se envolver Carla pediu então para a franquia compartilhar o que escutou O que ele falou? O que é que ele bicho solto? Fala amiga Na minha cara ele não fala nada Pediu a atriz Estou te perguntando por favor Seja sincero comigo Complutou Poca resistiu Mas acabou cedendo Ciuminho de Fiuk Falou que não ia ficar com uma mina que abrascar Que botou o amigo dele para fora Ele abraçou o Fiuk e hoje Respondeu Carla E é isso que eu falei para ele Ele está sem argumento Disse o Poca Ainda um bebê 21 Com saudade Arthur batiza cachorro de Ceânica de Projota Brother falou sobre a falta de Vicente do amigo no raio-x dessa quinta-feira Arthur ainda está sentindo as consequências da eliminação de Projota No raio-x dessa quinta-feira o brother falou um pouco mais da saudade que ele está sentindo do amigo Dia de prova do líder Prova que eu não faço a prova hoje Quinta-feira dia 18 Vou ser vetado Não sei que não tenha veta Fiz amizade com o cachorro da sala O nome dele agora é Projota Saudade meu irmão Dizava o Poca Ainda nesta quinta-feira Projota comentou uma cena em que Arthur Se deita no chão da sala para conversar com o cachorro Arthur do céu Escreve o cantor nos comentários do vídeo E a saudade é tanto que o crossfiteiro chorou com pouca na testa do Fiuk nesta madrugada Ainda coluna da Fábio Livê A apresonadora do Jornal Nacional lamenta a morte do marido Vou te amar pra sempre Ana Luísa Guimarães Usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira dia 18 Para contar ao público sobre a triste notícia A apresonadora do Jornal Nacional Ana Luísa Guimarães Amanheceu na manhã desta quinta-feira dia 18 De luta Ela usou as redes sociais para contar aos fãs e seguidores Sobre o falecimento do seu marido Do Figueira A quem ela carinhosamente chamava de Zuzu O amor da minha vida foi embora Vou te amar pra sempre, meu Zuzu Descansa, meu lindo A gente se encontra no céu Escreveu a jornalista Sem entrar em detalhes sobre as circunstâncias ou causa da morte Tiago Galhaço defende Bolsonaro e alfineta por chat com o ator não gostou de ver o humorista chamando o presidente de exterminador de pessoas Bolsonarista assumido, Tiago Galhaço e irmão Caçor e Bruno Galhaço usou o Twitter para alfinetar e cobrar explicações de Fábio Porchat Nesta quarta-feira, o humorista saiu em defesa do índio do Felipe Neto e escreveu repetidamente a frase Presidente Jean Ossida em sua conta na rede social De início o ator fez uma indagação e em seguida opinou 2.496.000 reais é o valor em aberto na prestação de contas do filme do bonitão Fábio Porchat Nome? Meu passado me condena E isso daí ninguém fala nada Presta a conta aí para ajudar na vacina ou genocida Vale lembrar que ele participou de A Fazenda 4 e das novelas Luz do Sol e Mutantes da Record TV Depois, usando a hashtag Cadê o dinheiro, Porchat? Relatou Meu passado me condena a parte 2 Porque ainda não acabou 3.072.000 reais é o que está pendente na ANCIN Meu Deus, que genocídio para ver a república Por fim, fez a seguinte declaração Fazer piada com Jesus Chamar presidente de genocida E mandar ficar em casa é mole Difícil é prestar conta de mais de 5 milhões de reais do longo que o protagonizou Exclusivo do dia Na coluna da Fábio Oliveira A apresentadora Cris Dias é contratada pela Band A assessoria da jornalista confirma a chegada na nova casa A apresentadora Cris Dias deixou a CNN Brasil Mas já tem uma nova casa para chamar de sua A Band A cluna soube que ela estaria em negociação com a emissora paulista Logo depois de ter se desligado do canal de notícias No início de março Tudo corria no maior sigilo Mas um passarinho azul contou para uma das nossas assistências A assessoria da jornalista acabou sendo procurada E confirmou a contratação no final da tarde Quinta-feira, dia 18 Cris Dias foi contratada pela CNN Brasil em setembro de 2019 Em março do mesmo ano, ela tinha deixado a Globo Após 13 anos de casa A apresentadora com experiência na área esportiva Ela passou a ampliar programas no jornalismo e no canal de notícias Mas, desde agosto, foi colocada na geladeira da empresa Enquanto aguardava a orientação na direção a 100 mil no Brasil Cris acabou trabalhando com palestras Uma plataforma de cursos online Na coluna de Fábio Oliveira Filha de Harold de Oliveira Faz pouco o caso do isolamento social Por conta da Covid-19 Cantora publica foto ao lado de algumas artistas O casting da sua gravadora Dona do grupo MK, gravadora gospel A cantora Marina de Oliveira Veio algo de polêmica nas redes sociais A filha do senador Harold de Oliveira Que morreu de Covid-19 no fim do ano passado Publicou uma foto ao lado de algumas artistas do casting De sua gravadora e junto da imagem Tem uma legenda que não agradou em nada aos seguidores da cantora Gente, sinceramente Se cabe na foto, não é aglomeração Escreveu Marina Que fez sua fala muito criticada Uma vez que o país Enfrenta a pior fase de todos os tempos Desde o início da panda Emia do Sean Navarres Ainda na coluna da Fábio Oliveira VTube Descasca para cima de Gilberto Não ligue para a sua opinião O influenciador resolve falar de roupa suja Com o Pernambucano Depois de ouvir comentários O clima esquentou entre o YouTube e Gilberto Na tarde desta quinta-feira de 18 A youtuber resolveu lavar roupa suja Com o economista E depois pensou sobre os comentários Nada agradáveis dele Sobre suas atitudes dentro do BB21 Eu não ligue para a sua opinião E nem da Sarah A Andrade Neste momento Já estou cansada disso É a última vez que te chamo para conversar Eu sei que você Eu sei o que você disse No jogo das quartas Foi para mim Em sua cista Sobre o Pernambucano E ter apontado que algumas pessoas Mudaram repentinamente Para a volta de Carla Dias Do Paredão Falso Neste momento O jogo não me importa O que importa É que eu magoei uma pessoa Que não esperava Não me importa O que você e a Sarah pensam Não falei sobre os sentimentos Mas nesse momento O que importa É que a Carla me perdi Ela já perdoou Eu que não me perdoei ainda Eu sou assim É uma coisa minha isso Outra coisa que eu não aguento mais É falar em Que estou onde convém Eu só estou onde me sinto bem Destacou o vídeo Zilu Godoy faz teste Confia em estar com Covid-19 Vou superar Influenciador já havia relatado sintomas Nas redes sociais anteriormente Zilu Godoy de 62 anos Que estava sentindo sintomas Da Covid-19 E recebeu o resultado De seu exame Você testou positivo De um documento compartilhado Para a influenciadora Na quarta-feira No Instagram Acabei de receber o resultado Do exame de Covid-19 Infelizmente Deu positivo Estou medicada Com muita febre E mal-estar Mas graças a Deus Estou bem Logo vou superar isso Comentou Zilu Godoy Sobre seu estado de saúde Durante a tarde Quarta-feira Zilu Godoy cancelou Uma live Que estava programada Pois estava com febre alta Dois de garganta Fadiga E tosse Ela afirmou Que foi ao hospital Para fazer exames E realizar o teste Da Covid-19 Desde ontem Quer dizer Terça-feira Estou com sintomas Força da gripe Pebre alta Dor de garganta Fadiga Muita tosse Dois de cabeça E hoje amanheci muito mal Foi ao hospital Fazer alguns exames Inclusive o exame de Covid-19 Estou totalmente Sem condições De fazer essa live Com você e o outro Quer dizer No caso Quarta-feira Estou aguardando O resultado do exame de Covid-19 Mas creio em Deus Que não será nada Apenas uma gripe forte Relatou Zilu Antes de seu diagnóstico Maju pede desculpa Por comentários Sobre o lockdown O jornalista Diz que foi infeliz Ao falar Que o choro É a livre Nessa quinta-feira Maria Júlia Coutinho Apresentadora do jornal Hoje Pediu desculpas Pelo comentário Que fez sobre o lockdown Na terça-feira A situação A jornalista Defendeu a medida De isolamento E declarou Que para os dois O choro É livre Anteontem Para reforçar A necessidade Para Necessidade Para reforçar A necessidade Do isolamento social Eu usei no improviso Uma expressão infeliz Que precisava De um complemento Para deixar bem claro O que o que ia dizer Eu disse O choro É livre Com isso Eu quis dizer Por mais amargos Que sejam as medidas De isolamento Elas são necessárias Para evitar o colapso Dos sistemas de saúde No sistema Júlia Anteontem Para reforçar Quer dizer Anteontem No caso Terça-feira Terça-feira Dia 16 Para reforçar A necessidade Do isolamento social Eu usei no improviso Uma expressão infeliz Que precisava De um complemento Para deixar bem claro O que eu queria dizer Eu disse O choro É livre Com isso Eu quis dizer Que por mais amargos Que sejam as medidas De isolamento Elas são necessárias Para evitar o colapso Dos sistemas de saúde No seu major Então eu reitelo Aqui o meu desejo Me desculpe Toda a expressão Que eu fiz Anteontem Porque no caso Terça-feira E bola para frente Conclui o Maju A seguir As notícias As colunas No tzap Destaque bizarro E a última O jota O jornal André Mourinho Volta já já Não sai lá E não Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui no canal André Mourinho Um canal cheio De vídeos até o fim Canal André Mourinho Sim, diz assim Música 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 Você sabe o que a flusão tem Tem piso Para sala Tem Tem móveis De madeira Tem Materiais De construção Tem Decorar sua sala Também Tem preço Como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina Para você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato Alarmes Verissuri Posso ajudar? Olá Quero instalar o alarme monitorado Na minha casa O senhor sofreu algum roubo? Viajamos o fim de semana E nossa casa foi invadida Não se preocupe Enviaremos um especialista de segurança E ele instalará o seu alarme Ainda hoje Muito obrigado Ficaremos mais tranquilos Alarmes monitorados Verissuri Proteção para sua residência e negócio Instale hoje mesmo Ligue 0300 50 50 180 No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro Diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Quer um seguro a partir de 0,85 centavos ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa sua família sossegada Temos o melhor plano de assistência funeral E muitos benefícios para você Sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural E 30 mil em morte acidental Além disso Sorteios mensais de 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos de até 80% Em consultas, exames, medicamentos Bem-estar e serviços odontológicos Contamos ainda com assistência em inventário E auxílio cesta básica no período de 6 meses Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano A atenção igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de 5 reais Garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Voltei E agora com as notícias desmentidas por você No canal André Lerino Facebook Tem acesso a todos os dados de sua conta bancária? O Facebook tem acesso a todos os seus dados nos aplicativos? No caso de aplicativos de bancos O Facebook tem acesso a sua conta bancária? A privacidade é algo no qual em tempos de redes sociais Nos preocupa muito E não estamos falando apenas do que você posta Mas também do que você acessa Apesar disso Sempre tem um alerta que circulou na internet Que adora aumentar um ponto Quando conta um ponto Um vídeo de uma mulher fazendo um tutorial Um input por sinal De como fazer com que o Facebook Deixe de rastrear algumas atividades usuárias realizadas Em outros sites ou aplicativos Realizou em redes sociais Só um detalhe que chamou muita atenção Não só nossa Como também dos nossos editores A de que o Facebook Conseguiria acessar informações pessoais E dados bancários Confie algumas mensagens que circularam online E a transgressão de três cursos São duas versões A primeira Presta atenção O Facebook tem acesso a todos os aplicativos que você usa Inclusive contas bancárias Desconfigure então Dessão 2 Atenção O Facebook monitora seus aplicativos Inclusive os de bancos Vamos atrás da pressão O Facebook tem acesso a tudo Todos os seus aplicativos Ou seja Toda a transferência que você faz Todo acesso ao banco Tudo que você tem na conta Se você entra no aplicativo tipo Globoplay Tudo, 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 tudo Todos os aplicativos Ele tem acesso Facebook tem acesso a todos os dados de sua conta bancária O que não faltou Foi gente se apavorando Querendo apagar as informações Estão produzindo tal tutorial do vídeo Se você quiser fazer isso Não há problema nenhum Porém Que esteja consciente De que não é verdade Que o Facebook Tem acesso aos seus dados bancários Como por exemplo Senha de conta Antes de falar sobre esse caso em especial É preciso apontar Que dicas falsas sobre o Facebook São uma constante Emboração na internet Já admitimos por exemplo Mensagens falsas Que falavam sobre um drible em algoritmo Sobre o aplicativo se tornar pago Ou sobre aviso de privacidade Dito isso Fomos olhar as tais configurações do Facebook Para ver se é real Esse acesso todo Às nossas contas Para tanto Fizemos o seguinte caminho Primeiro Abrimos a aba Configurações de privacidade Segundo Fomos em configurações Terceiro Clicamos em Suas informações do Facebook Quarto Clicamos em Atividade Fora do Facebook Nesta página Abriu uma lista De diversos sites E aplicativos Que compartilhar Informações de acesso E aí está o detalhe As informações compartilhadas Não incluem dados Sensíveis ou pessoais Confio que o site é escrito Informações sensíveis São proibidas Nós proibimos Que empresas e organizações Compartilhem informações sensíveis Com os Incluindo dados Financeses De saúde Se identificarmos Que uma empresa Ou organização Está violando Nossos termos Tomaremos uma medida Contra essa empresa Ou organização Para ver quais As interações São compartilhadas Você pode baixar Os detalhes Da sua atividade Resolvemos Baixar as informações Contidas no Facebook Você pode fazer isso Clicando em Baixar suas informações Ao olhar as informações Contidas no Facebook Em aplicativos de bancos Que temos conta Descobrimos que Elas se restringiam Ao dia Que acessamos O aplicativo Ou que navegamos nele Não tem nada De número De conta Histórica De transferência É fato Que o Facebook Se beneficia Desses dados Para principalmente Enviar anúncios Relevantes Para você Com isso Aumenta a chance De cliques Nos anúncios E claro Atrai Inocentes Porém Não tem nada De acesso A sua conta Bancária Fica ao seu critério De desativar Ou não O recurso Resumindo A história Que aponta Que o Facebook Tem acesso A todos Os seus dados Da conta Bancária É falsa Apesar De o vídeo Que realizou Ensinar algo Interessante A denúncia De que estou Assinando Informações Pessoais Que estão Em risco É falsa Flutamida É comprovada Como a cura Da Covid-19 A flutamida Foi comprovada Como o remédio Que cura A Covid-19 Só é preciso Tomar o medicamento A partir do sétimo Dia da infecção Acabou A panda Emi Será Me poupe Vivendo o pior Momento Da panda Emi Com recorros De mortes Dia a dia Informações Falsas Sobre curas Milagrosas Tem voltado A viralizar Na internet Dentre Sugestões De curas Já derrubadas Pela ciência Como os remédios De tratamento Precoce Como a intermectina E borxcoroquina E sugestões Mais absurdas Como o salário De pepino E limão Com o bicarbonato Sugestões De outros remédios Sem comprovação Para a doença Tem circulado Na internet É o caso Da história De hoje Mensagens Em redes sociais Dão conta De que o remédio De flutamida Indicado para o tratamento De câncer De próstata Seria a cura Do João Navarro O texto Aponta Que só seria Preciso Começar a usar Medicação A partir do sétimo Dia para conseguir A cura Mais do que isso A mensagem Aponta Que a covil Dezenove Acabou Confia Bom dia Pessoal Venho hoje Após um ano De luta Declare O que segue A covil Dezenove Como conhecemos Acabou Flutamida A partir do sétimo Oitavo dia Duzentos e quatro miligramas Vo De oito em oito horas Dose de ataque De quinhentos miligramas Com acompanhamento médico Nos casos Que não evoluem Vai remissão Após a primeira fase Assistam ao vídeo E compartilhem Para que chegue Ao mundo Abraços E fiquem todos Com Deus Frutamida Frutamida Contrado em um remédio Já existente Além dos casos Mais famosos Derrubados Pela ciência Da cloroquina Incluindo A hidroxicloroquina E ivermectina Remédios como A nitazoxanida Conhecida como anita E carvativir Se apresentaram Como promissões Mas as expectativas Não se concretizaram O que temos com a frutamida É um enredo Mais ou menos parecido Ao buscar por informações Sobre estudos Envolvendo remédio Ou quaisquer informações De autoridades Em saúde Sobre o uso Dessa medicação Contra a Covid-19 Nada encontramos Tudo o que temos São relatos De que alguém Encyclou Porque tomou frutamida Ou seja Evidências anedóticas E não científicas Em uma doença Como a Covid-19 Em que o grau De letalidade É de acordo Com a OMS De 0,6% É necessário Que se façam estudos Igualados Do tipo Duto cego Para que se tenha Ou uma conclusão Em relação A eficácia Da medicação Para além disso O estudo deve ser Revisado por pais E publicado Em uma revista científica E como falamos Anteriormente Nada há Qualquer estudo Sobre a frutamida Publicada até o momento Para além disso É importante citar Que além de não ter Eficácia comprovada A medicação Pode causar problemas Se tomado em excesso E exclusos Apontam para o grau De hepatotoxicidade Na medicação Em 2004 A Anvisa Chegou a alertar Que o remédio Que também chegou a ser usado Para tratamento de acne E alopéstia De forma off-label Causou a morte De quatro mulheres A folha chegou a fazer Uma matéria Na época Resumindo Apesar do alargem Em redes sociais Inclusive a informação Que aponta Que a frutamida Foi confirmada Com uma coisa Do Covid-19 E que a doença Acabou Não procede Para que tenhamos A confirmação disso Tomara que ela Tenha algum dia Precisamos de mais Do que posts Empolgados Em redes sociais E evidências Não científicas Salada de pepino Com sal Cura Nesse um ano De panda Emia Da Covid-19 No Brasil Já vimos um pouquinho De tudo Combinações inesitadas Misturas perigosas E conselhos Sem nenhum embasamento Sentido Mas se você acha Que já viu de tudo Está totalmente equivocado A equipe do Boaz.org Também acreditava Que nada poderia Superar algumas histórias Vermitidas no site Mas não Mas aconteceu Então senta aí Para não cair da cadeira Nos últimos dias Uma história ganhou A atenção do público Nas redes sociais De acordo Com uma publicação Um homem de 62 anos Teria descoberto A cura Para a Covid-19 Durante um sonho Segundo ele Deus teria Afirmado no sonho Que comer salário De pepino Com sal Poderia curar a doença Ainda de acordo Com o homem Ao comer essa aula De pepino Com sal Três vezes por dia Os sintomas A Covid-19 Começam a melhorar Segundo ele O pepino Precisa estar mais maduro E precisa ser descascado Confira? Versão 1 Hashtag sumidouro Hashtag Homem diz ter sido curado Por Hashtag Covid-19 Com Apenas Hashtag Pepino Versão 2 Veja esse vídeo Esse senhor fala Que o pepino Curou ele A Covid-19 Salário de pepino Com sal Pura Covid-19 A informação Causou um enorme Burbuinho nas redes sociais Em especial No Whatsapp E no Facebook Entretanto Apesar da boa motivação Do vídeo A história Não passa de balera Basta olhar Para a publicação Para perceber Que ela apresenta Diversas características Pequinhos na internet Como caráter vago Alarmista Os pedidos de compartilhamento E a falta De fontes confiáveis Além disso Histórias bizarras Sobre puras Inusitadas Foi um dos assuntos Mais discutidos Na internet Ao longo da Panda Emia A equipe Do boas.org Já desmentiu Em números Graves Como aqui Dizia que o alho E o vinagre de maçã Poderiam Curar A COVID-19 Também A que indicava Que o próprio Exteria o poder De curar a doença E por fim A que apontava Que beber água tônica Seria o suficiente Para curar a COVID-19 Por causa Do pequenino Pois bem O homem que aparece No vídeo Pode até Ter se curado Da COVID-19 Como implica Ao longo do externo Entretanto Isso não significa Que as duas coisas Tenham algum tipo De relação Assim como a maioria Dos médicos Já explicou Grande parte Dos infectados Não precisam De atendimento Hospitalar E a recuperação Ocorre de forma Espontânea No caso As pessoas Que precisam De internação médica O tratamento A direcionava Os sintomas Como a febre As infecções E possíveis Tromboses Isto é Não existe um tratamento Específico Para a COVID-19 Assim como Para a gripe Por exemplo Infelizmente Um simples relato Por mais bem Intencional que seja Não possui Validade científica Para comprovar Se um medicamento Ou um tratamento Realmente é funcional Ele precisa ser Submetido a um Exclusivo Envolvendo Diversas etapas Como testes Em laboratórios E posteriormente Em humanos Depois de uma investigação Completa Avaliando a segurança A dosagem No estudo clínico Randomizado Com centenas de pessoas A pesquisa ainda Precisa ser submetida Ao clube De outros cientistas Nesta etapa Nesta etapa Testes Em humanos Até o momento Sabendo que Alguns medicamentos Ajudam a reduzir A taxa de mortalidade De pessoas infectadas Em estado grave Mas não possuem Uma boa resposta Em casos De antes E bem Ainda não temos Nenhuma pesquisa Envolvendo A salada de pepino Com sal No combate A polvizia Até agora Sabemos que A vacina É uma das Estratégias Mais importantes Ao combate A doença Porque ela Consegue limitar Os sintomas E diminuir A carga De aos infectados O que leva A redução Nas pessoas Internadas E da população A doença Por isso É de extrema Importância Que todas As pessoas Que possam Se vacinar Se vacinem De fato Em resumo A história Que diz Que salada de pepino Com sal Que é Covid-19 É falsa O vídeo Apresenta Diversas Caixas Que de Pequinhos Na internet Como Compartilhamento E a falca De fontes Confiais Apesar Da boa intenção Do vídeo Não existe Nenhuma pesquisa Sobre a relação Do pepino Com sal E a Covid-19 E mesmo Que o homem Tenha comido Salada de pepino Se curado Entre aspas Da doença Isso não prova Nenhuma relação Entre eles Ou seja A história Não passa De balada Skatista Skatista Que viralizou Anuncia Leilão De vídeo Com lance Minimo De 500 Mil Dólares Skatista Nathan Apodaca Que viralizou Num vídeo Sobre rodas Ao som De dreams Do flipbook Mac Decidiu Leilão Os jeitos Da gravação Com lance Minimo De 500 Mil Dólares Conhecido Como Darkface Ele disponibilizará A venda Através De um token Não fungível NFT Na sigla Inglês No site Harib .com A partir Harib Com R R A R I B E .com A partir Desta Sexta-feira Dia 19 Da mesma Forma Como existem As criptomoedas No meio Financeiro Agora Existem Os tokens Não fungíveis Na arte digital Que podem Ir De ilustrações Vídeos E GIFs A músicas Com cada um Sendo único Não podendo ser copiado No clipe de 23 segundos Nathan aparece andando de skate Enquanto dá um gole De Ocean Is Ray No entanto Como ele não detém o jeito De propriedade intelectual Da marca O rótulo Ficará borrado Nos vídeos A serem doado Dessa forma O mesmo ocorre Com a música colocada Ao fundo Que será retirada Para a versão comercial Por ele não ter os jeitos Autorais Sobre ela Assim a gravação Ter apenas o som original O que pode acabar tirando Um pouco o impacto De um momento Mas Não chega a derrubar Seu valor Ao portal Temos aí O empresário Nathan revelou Que o skatista Planeja Comprar uma casa Para seus pais Com os lucros Do leilão Além de ajudar A abrir um centro De eventos Em sua cidade E da Hope Falls Nos Estados Unidos E a última jornal André Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Vovó repreende O neto A vovó repreende O neto Joãozinho Por que você atirou Uma pedra na cabeça Do teu primo Ele me briscou E por que você Não me chamou Pra que A senhora Não ia acertar E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Seja o ramal Ainda da minha Edição De Sexta-feira Dezenove Sábado Dia 20 Domingo 21 De março De 2021 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição De Segunda-feira 22 de março De 2021 Se Deus quiser E os anjos Que eu a permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor que ele A vida de vocês A vida de suas caras A cobertura E nos educação Que você viu Assim é A batalha Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos físicos Grande criadores Fui Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma